Deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a realizar meu sonho de ter 500 mil inscritos Passar a vagabunda aí, passar aí os vagabunda aí Tá, vamos selecionar aqui, o que é isso aqui? Que mulher é essa? Médio, médio Play O que tem que fazer? Olha A gente começa numa cama Começo bem calmo, né? Começo bem tranquilo, né gente? A musiquinha E o que é que eu faço aqui nessa cama? Não, a cama não, a banheira, falei errado, né? A banheirinha gostosa A banheirinha deliciosa Como que eu... Já saí peladão Tô pelado, tá? Dá pra fechar a porta? Dá Tem um radinho aqui Vou tentar entender aqui, gente, o que é que eu tenho que fazer Aparentemente, estou em uma casa, né? Em uma residência, tomando banho Vamos sair aqui, acho que é minha casa Que luz, que luz é essa? Vamos ver, né? Claramente uma lanterna I hope it is a later, friends You hell É... Yuffi... Beleza, gente Pra quem não entende inglês Tá falando pra mim... O que é isso? Por que eu saí na... O que aconteceu? Tá, meu carro... Meu carro não passa aqui Acho que eu tenho que ir... Tem legenda em português? Não tem, não tem Não tem Para de encher meu saco, não tem Eu já conferi o off-live já Pra ninguém encher meu saco Eita a altura da peste Tem legenda assim? Não tem legenda, gente Não tem mesmo Eu traduzo, eu traduzo Advence Advence Mentira que tem legenda Gente, desculpa, tá? Tinha uma legenda Errei com vocês aqui Quis querer discutir Quis querer ficar nervoso E eu estava errado Eu estava errado Tenho a humildade Não, não é questão de burro Eu estou sendo humilde Para pedir perdão Dá para ser humilde De me perdoar E parar de querer discutir Querer... Vocês querem me crucificar, pô? Eu também sou ser humano Tá Aparentemente estou perdido No meio do matagal Né? Onde tem cavalos E homens E eu estou tentando Me encontrar aqui Estamina Parece que eu não... Tenho que tomar cuidado aqui Para não cair Tomar cuidado Esse papel aqui Tem como tirar esse papel Da minha mão Eu tenho que levar esse papel Gente, será? Carta Vamos ler a carta Senhora McDonnell Espero que esteja bem Sua filha está doente E precisa de ajuda Atenção imediata Normalmente nós resolveríamos a situação Mas a situação é urgente Como não temos um serviço telefônico Será necessário que a senhora compareça pessoalmente Na paz de Cristo Male a Polônia Amém Eu como a senhorita Marek Donnell Resolverei esse problema Eu, uma mulher de Deus Uma mulher enviada por Deus Estou andando aqui nas veredas do monte Para encontrar a solução Não vou tirar efeito nenhum O jogo vai ficar original, tá? Não gostou? Sai da live Vamos lá Eu estou menor? Eu virei um anão ou impressão minha? Alguém sabe dizer, gente? Eu estou ficando... Nem sei para onde eu estou indo Vou correr, gente Essa estamina aqui Ela não vai ser importante não, né? Eu não sei porque que eu estou perdido Meu carro quebrou Estou perdido Vamos ver a altura aqui Achei que o galho tinha quebrado do meu lado Eu vou gastar essa estamina, gente Que eu acho que ela, ela, ela Ai, meu Deus Ela volta, eu acho Dólar, moderação Dá umas oito horas aí para ele aprender O que que manda aqui? Você precisa aprender, viu, Dólar? Você precisa aprender, viu, Dólar? Cara, tem alguma coisa lá em cima Tem alguma coisa lá em cima Gente, o que que vocês quer que eu ativo? Que vocês estão enchendo meu saco, cara? Já está tudo ativado, cara Vocês tem que aprender a tentar curtir a parada Em vez de ficar reclamando o tempo inteiro Parece criança, pô Aí eu vou ter que fazer uma live Modo rico Eu gosto do jogo original Eu gosto do jogo modo original E eu não vou ativar Só porque vocês estão pedindo Para vocês entender Quem que manda aqui É eu O que que é aquilo lá? É a montanha da peste, cara Mal, é praticamente assim, gente Montanha russa Moderação Por favor, gente Não me estressa, não, mano Por favor, mano Eu só quero jogar o jogo, pô Bota emoji aí Meia hora, hein, moderação Meia hora Emoji Meia horinha aí Meia horinha Não Deixa a meia hora aí Deixa a meia hora aí, pá Agora são Nove e vinte Caraca Eu montei infinita Olá Estou perdido Meu carro quebrou Opa Tinha um carro Olá Tem alguém aqui? Está trancado Não vejo ninguém por dentro Se não dá para ver o porta-mala Não dá Vamos seguir viagem Será que eu estou indo no caminho, certo, gente? Ou tinha caminho para voltar? Não dá para saber, né? Fala, meus amigos do TikTok Quero Arruba Você está achando que eu sou o que, cara? Corintiano? Beleza, Arthur? Infinito, cara Não aguento mais andar O que é isso? Tinha um cadeirante aqui na beira da... Será que o cadeirante levantou e se matou, gente? F cadeirante Cara, o que é aquilo lá em cima? Joga pedra Joga pedra Pedra onde? Não tem que jogar pedra nem nada, não, cara Só tem que seguir aqui Esse caminho infinito aqui Até chegar em algum lugar Eu estou achando que lá em cima vai ter uma igreja, tá? Ou uma casa velha Meu palpite Caraca, o jogo da... É um castelo isso? Aparentemente é um castelo O castelo é bom Será que eu tenho que... Será que eu tenho que entrar aqui, ó? Ou eu tenho que só passar? Socorro Meu carro quebrou Tem alguém aí? Alguém me ouve? Valeu pelo Sublock Muito obrigado, meu parceiro Acho que era pra entrar lá mesmo Vou voltar lá Vou voltar lá pra ver Vocês acham que era pra entrar ali, gente? Manda um joinha Vocês viram como é ruim? É emoji Eu peço só pra vocês ficarem de boa, cara No chat É horrível, cara Ficar emoji Ah, não dá pra entrar aqui, não A gente tem que ir por lá mesmo Beleza Vocês vão melhorar, gente? Vai ficar suave? Vai tentar curtir um pouquinho a live? Em vez de ficar me atormentando? Mande um coração Se vocês for melhorar Se não Eu vou deixar no modo Super Vou dar órgão Os moderador Lascar os Supers Que fica enchendo meu saco E é isso, cara É que eu quero ser legal Vagabundo não consegue me respeitar Beleza, então Então daqui 10 minutos Eu volto o chat aí Achei, gente Achei! Valeu Zelt Bota a moda escrita aí Moderação E agora? Eu entro aqui nessa Nessa Nesse demônio aqui Fala rapaziada do dinheiro Rapaziada rica Rapaziada aí que tem dinheiro aí Como é que vocês estão, gente? Estão tranquilos? Valeu Armando Freitas Como é que vocês estão? Opa, tamo junto, tamo junto Rafael Valeu Tintin Felipe Isso Chega devagar Chega devagar Isso É isso que eu quero ver Tranquilidade Não quero estresse, não Eu quero tranquilidade Vou soltar o chat Pra todo mundo, cara Espero que vocês tenham melhorado, tá? Por favor, gente Por favor A freira patrulheira Como assim, a freira? Meu Deus Que merda é essa? Eu tô no manicômio O que que eu faço aqui, gente? Como que eu vou saber aqui? Como que eu volto pro meu carro? Hã? Porta de metal Abriu Porta de madeira Opa Querido diário Mamãe Me deixou na minha nova escola Vou sentir falta dos meus amigos Eu tô numa escola Ixi Dá pra se esconder embaixo da cama Então Calma aí Coloca jump scare Jump scare Pra tá ativado Ele tem que tá Ligado ou desligado Essa bolinha? Eu não quero o gráfico melhor, gente Eu quero o gráfico ruim mesmo Porque vocês tem que acostumar Com qualquer coisa que eu fazer Tá ligado assim, né? Ah, sim É desligado ou ligado? Eu não vou tirar o VHS Só pra vocês aprenderem Que as coisas tem que acontecer naturalmente Entendeu? Vocês tem que aprender a lidar com Assim tá desligado, né? Tá Não quero... Cara, vocês tem que entender Que a gente não tem que ficar brigando A gente tem que curtir as paradas Opa Maravilha Maravilha E agora, gente? O que que eu preciso? Eu tô procurando o que? A bateria do carro? Opa Soltei o isqueiro sem querer É a bateria? É o que exatamente Que eu tô procurando aqui nessa casa? É a bateria, né? É uma igreja, é isso? Deixa eu fechar aqui Calma Eu não tô entendendo O que eu tô fazendo aqui Você tá procurando Reza Como assim reza? Eu vi que tem uma freira Qual que é a da freira? Não sei o que eu tô procurando Pelo menos eu tenho isqueiro Moderação Fica esperto aí Banheirinho Nada Opa 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 Que nojo, cara O que que é isso que eu peguei? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Já era? Qual que é o inventário? Eu perdi o isqueiro Eu perdi o isqueiro Cadê o... O que que eu faço com essa pedra, cara? Por que que eu troquei uma pedra por um isqueiro? Não tem como abrir a porta sem jogar a pedra? Perdi a pedra Opa, achei a pedra O que que é isso aqui? Uma tauba Calma aí, é igual o Granny isso aqui? Ah não, cara É igual o Granny? Não, não, não Não é possível, cara Ah não, cara Essa tauba vai... Pedra dá pra matar alguém, né? Vamos voltar, calma É pior Beleza Entendi pra que que serve a tauba E agora? Como que eu saio daqui? Mano, eu sei lá Ai meu Deus, calma ai... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu andei aquela montanha durante 10 minutos, brigando e discutindo com o chat por causa de modo Jumping Scare. Pra eu chegar, eu caí num macarrão pra uma velha me matar. Uma velha fria me matar, é isso? É isso que eu tô entendendo? Não, é isso que eu tô entendendo? Meu Deus. Vamos novamente. Não, eu vou mais uma. Eu vou entender a parada aqui. Por favor, ajuste o rastreamento para melhorar a qualidade de imagem. Vamos novamente. Não, calma aí, vamos entender. Vamos entender. Localização de itens. Nédio, beleza. A feira se move e reage em velocidades normais. Entendi. Entendi. Estamos aqui novamente mais um dia pra não ir nascendo, gente. Não, não vou botar no fácil. Deixar no médio. Pra mim tentar entender. Como que eu pulo essa introdução? Tem como pular? Como que eu saio da banheira primeiro? Como que pula a introdução? Eu já entendi que é pra pular a introdução, mas eu não sei pular, gente. Esse que é o problema. Não adianta vocês ficarem falando pra me pular. É isso que não é não. Opa. O que que é isso, cara? O que que é isso? O que que é isso agora na minha tela? Tô jogando no console? Shift. Opa. Como que eu tiro essa tela? Ver a introdução. Eu cliquei! Não era pra sair. Calma, gente. Calma. Eu tô com problemas aqui. Calma. Calma. Calma, calma, gente. Desculpa. Eu tô com probleminhas aqui. Mas já vou resolver. Tá? Como que eu saio da banheira? Só dá pra mexer nas opções depois que eu saio da banheira. Saímos da banheira. Beleza. Menos o problema. Saímos da banheira. Pular. Estamos pulando. Finalmente. Teremos a nossa segunda chance. Tá? Aí, ó. Vocês imploraram pra tirar o VHS. Olha que lixo que ficou. Vocês não sabem é de nada, pô. Vamos lá. Vamos tentar entender. Vamos subir aqui primeiro. Vamos olhar pro chão. Peça. Tá. Tá, 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 tá. Pra me passar deste buraco aqui. Eu preciso daquele pau. É isso, gente? É isso que eu estou entendendo? Aquele pau tem que botar aqui, né? Correto? Certo. Tranquilo. Vamos voltar no pau. Vamos voltar no pau. E escolher entre o isqueiro... Opa. Achamos alguma coisa aqui. Eu quero desligar o isqueiro. Como que... Beleza. F desliga o isqueiro. Vamos guardar o isqueiro, né? Vocês acham que eu devo guardar o isqueiro? Sim ou não? É RNG que fala? Ou as coisas vão nascer tudo lá? Até eu entender. Sim. Tá. Será que eu boto... Essa fita... Calma. Não sei. Não sei. Como que eu abro o... Ah! Tem inventário? Tem inventário? Porta de madeira. Se tiver inventário é bom. Tem... Oh! Cadê meu isqueiro? Como que eu vejo meu isqueiro? M. Não é M, não. Procuro pau? Estou procurando. Estou procurando o pau já. Y. I. Não é I nem M. Meu tab esteja falhando. Estou achando que meu tab está... É Z? Boa! Eu não tenho nenhum item. Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Opa! Achei o pau. Qual que é a tecla mesmo? Já esqueci. Qual que é a tecla mesmo do inventário? Valeu, Júlia, meu amor. Obrigado, meu amor. Z. Como que eu guardo a tal... Como que eu guardo essa talba, gente? Vou guardar a talba agora. Aparentemente... Opa! Aí, ó. Certo. E... R guarda talba. Vocês me lembram, gente? R. Cadê o isqueiro? Vamos voltar para procurar o isqueiro. E a pedra, gente? A pedra não... A pedra não apareceu dessa vez. Não tinha pedra não, né? Alguém viu alguma pedra? Guarda ele bem fundo. Não estou entendendo o que você quer... Opa! Maravilha. Temos um isqueiro e um pau! Agora é só subir... Botar o pau. Certo. Para botar o pau aqui. Como é que faz? Esse buraco aqui. Maravilha. Maravilha. Agora atravessa aqui lentamente. Maravilha. Agora nós não sabemos o que tem aqui na frente, gente. Vamos tomar cuidado. São... São etapas até chegar... Eu ouvi um barulho. Depois de dois dias sem a live, eu trouxe algo bom, diferente. E quando que eu não trago algo bom, meu amigo? Não estou querendo me achar não, tá? Opa! Opa! Pedra! Pedra. Guardei a pedra. Fala um pouco mais baixo. Minha mãe está dormindo do meu lado. Estou até acordado. Essa desgraçada. Está tudo trancado as portas. Que isso, manicômio? Andar 3. Para mim sair desse buraco, gente. Tem que chegar no... Meu Deus, eu joguei a pedra lá dentro do negócio. Eu joguei a pedra lá dentro. Meu Deus, como que eu vou me defender agora? Cara, eu estou confundindo os... Eu estou tentando entender, gente. Não me julga, não. Não me julga, não. Não é questão de burro. Eu estou tentando entender as coisas. Vocês não têm que ficar me julgando. Eu estou tentando... Eu preciso de um martelo para abrir aqui, certo? Eu devia ter jogado a pedra aqui. Caraca! Era só jogar a pedra no vidro. E agora? O que eu faço? Será que dá para subir mais? Vou subir mais. Fica mais perigoso conforme eu vou subir ou não? A sensibilidade está muito alta, gente. Está muito baixa agora. Agora eu não sei mais qual é a sensibilidade. Fica. O isqueiro é infinito? Meu Deus, acabou o jogo. Eu taquei a pedra no buraco e não tem como mais eu sair dessa casa. Porque a pedra está no buraco. Como é que eu vou fazer agora? E praticamente o jogo era para funcionar depois que eu tacasse a pedra no buraco. A janela. Não, deve ter alguma outra porta que eu não fui, gente. Calma. Calma. Não é possível que eu sou tão burra assim. Que eu fui tão burra assim. Calma. Dá para atacar o isqueiro? Não. Ó, uma sala nova aqui, ó. Ó, achei alguma coisa na sala, ó. Mapa. Dá para entender tudo que está nesse mapa, gente. Vocês conseguem entender o mapa? Eu entendi cada tudo. Será que não dá para atacar o isqueiro? Aqui não dá para entrar. Uma pintura religiosa. Que porcaria é essa, cara? Não dá para entender nada que está na pintura. Eu já vim aqui antes. Eu vou ter que resetar de novo. Eu vou ter que resetar porque eu errei a pedra. Não consegue passar o tutorial. Meu Deus. Gente. Desculpa, gente. Desculpa por não saber jogar. Tá? Eu não sei jogar. A graça é eu não... A graça. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei, cara. Desculpa. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Mas eu vou... Calma. Valeu, mota. Valeu, alaceiro. Última tentativa. Se eu morrer, acabou. Se eu morrer, acabou. Nós tenta amanhã. Vamos rapidão agora, gente. Speed... Speed... Speed one. Já vai aqui, já vai aqui. Pedra e isqueiro. Pedra e isqueiro. Já chamou uma carta inútil. Beleza. Beleza. Já li. Abriu aqui, abriu aqui. Nada, nada, nada. Reto, reto. Portinha. Beleza. Já enfia a tauba pra dentro. Beleza, a tauba pra dentro. Olha os armários. Nada. Os armários nada. Armário nada. Beleza, beleza. Nada, nada aqui. Nada aqui, nada aqui. Beleza. Já vai em outra porta. Cama, cama. Armariozinho nada. Nada, 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 nada. Armário de baixo nada. Armário menor nada. Armário menor nada. Espelho nada. Segue reto, segue reto, segue reto. Abriu. Abriu aqui. Armáriozinho nada. Armário nada. Opa, opa. Esqueiro tá na mão. Esqueiro na mão. Beleza, nada aqui, nada aqui. Tauba, esqueiro na mão. Tauba, esqueiro na mão. Beleza, beleza, beleza. Tauba já tá pra dentro. Esqueirinho já tá na mão. Abriu o banheirinho, banheirinho. Abriu. Primeira portinha. Bora, porta. Abre. Ixi, o que, gente? Beleza, nada, nada no banheiro. Abriu de novo. Nada aqui, beleza. Abriu de novo. Nada. Cadê a pedra, gente? Cadê a pedra que eu tô cacudo até da pedra? Não tô achando a pedra. Não tô achando a pedra, cara. E agora? E agora, gente? Cadê a pedra, gente? Cadê a pedra? Cadê a pedra? Cadê a pedra, meu Deus? E agora? Como que joga sem pedra? Cego? Cego por quê, cara? Aonde? Se você viu, fala então. Fumaram? Não dá, cara. Não dá pra conversar, cara. Vagabundo não ajuda, cara. Vagabundo fica enchendo o saco, cara. Aí eu fico preso no jogo e fica nervoso que eu não consigo passar no jogo. Aí eu tô agoniado. Assiste o vídeo no YouTube, pô. De alguém zerando em 10 minutos. Eu não tô achando a pedra, gente. Eu acho que não vem pedra. Será que tá Niotandara a pedra? Calma, vamos botar a Tauba aqui. Beleza? Sim, deve tá, né? É verdade, né? Deve tá. Vamos procurar Niotandara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Como é poss... Deve dar pra sair daqui. Não, deve dar pra sair, gente. Calma. Deve dar pra sair. Calma. Por favor. Por favor. Cara, não é possível que eu não consiga sair do tutorial do jogo. Será que eu tenho algum problema sério de TDAH? TDAH? Não, não, não. Isso aqui é impossível. Eu não consigo sair do tutorial do jogo, pô. Tal do Kent. Bistecone, minha avó tá vendo a live. Manda um salve. Dá até gatilha esse papo aí, ô Kent. Salve pra tua avó aí. Achei que eu ia xingar ela de tudo que é nome, né? Eu não vou xingar, não. Farei diferente. Evoluí, tô evoluindo. De novo. Vamos novamente. Localizar itens. Vamos novamente. Novamente. Gente. Quem acredita que eu vou achar a pedra? Digita 1. Quem não acredita que eu não vou achar a pedra? Digita 2. A pedra estará na minha mão em 5 minutos, tá? Pode fazer o palpite aí, moderação. Se eu achar a pedra em 5 minutos. Esse palpite pode fazer. Por favor, Heleninha, meu amor. Trabalha aí, Heleninha. Funcionária. Beleza, já abriu a primeira porta. Opa. Primeira cartinha, nada. Porta, porta, nada. Já vamos pra segunda. Segunda porta. Opa. O que que é isso? É aleatório. Não é os mesmos itens. Pra que que serve isso? Pra que que serve isso, gente? Pelo amor de Deus. Jura? Eu não sabia, cara. Já tô vendo que esse jogo aqui vai ser um mês também, tá? Isso aqui é quase um granny. Já tô vendo tudo, já. Acho que eu já conferi. Opa, opa. O pau está na mão. Isqueiro tá na mão junto com o pau. Menos dois problemas. Beleza? Vamos pro terceiro lugar. Por favor, o banheiro tem que ter a pedra agora, pra ficar perfeito. Só falta a pedra. Aparentemente... Por favor, pedra. Pedra. Cara, não tem pedra, gente. Não é... Não era pra ter a pedra? Cadê a pedra, cara? Cara, eu acho que não é... Cara, eu juro por Deus, cara. Eu não tenho noção da velocidade do meu boneco. Eu não tenho noção da velocidade do boneco, cara. Eu nunca faria isso de propósito. Eu nunca faria isso de propósito, cara. Pelo amor de Deus, gente. Você sabe que eu não faria de propósito. Cara, não é questão de burrice, cara. Não é questão de burrice, desgraçada. Desgraçada. Isso aqui é um Gwene, praticamente. Eu já tô vendo tudo, já. Vamos novamente. Calma, agora vai dar certo. Vai dar certo! Ai, meu nariz tá coçando. Vai dar certo, gente. Por favor, gente. Calma. Foi um pequeno erro. Foi um pequeno erro. Vai dar certo. Quem acredita? Quem acredita digitam? Quem não acredita digitam dois. Vai dar certo. Calma, eu vou passar desse começo. Eu vou passar do tutorial. Vamos, gente. Vamos. Tá todo mundo digitando dois, mas eu vou provar que vocês estão errados. Olha aqui, já tô no andar dois, ó. Ah, não. Tô no primeiro andar ainda. Calma. Tem um negócio no meu nariz. Sai do meu nariz. Sai. Sai, catota! Tem uma catota machucando no meu nariz, gente. Catota miserável. Beleza, a primeira andar já foi. Beleza. Nada. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Beleza, segunda porta. Nada, 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 nada. Terceira gaveta nada. Quarta gaveta nada. Quinta gaveta nada. Gaveta é minusca nada. Gaveta é nada, 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 nada. Opa, opa! O pau. Pau já está na mão. Dita, GG! Pau na mão, beleza. Pau na mão. Aqui não tem nada nessa fita. Nada aqui, nada aqui. Nada aqui. Nada, 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 nada. Eu acho que essas gavetas não vem nada mesmo, né? Nada, nada, nada. Nada aqui. Ixi, o que é, gente? Beleza. Pedra. Isqueiro. Isqueiro é bom também, não é? Qual que é melhor, gente? Pedra ou isqueiro? Alguém sabe dizer? Cego? Eu não vi... Cego por quê? Eu não vi alguma coisa? Vamos ver os banheiros. Nada aqui. Nada. Opa! Nada aqui. Nada, nada. Nada. Dá pra mexer aqui em cima? Não dá. Pedra? Mas a pedra mata a freira? Nada aqui. Tá, não veio pedra nunca mais. Eu acho que tem que ser muita sorte pra achar pedra, né? Realmente tem que ser muito caracudo pra achar pedra. Tá no segundo andar. Tá, vou procurar no segundo andar. Quase caí novamente. Com muita calma e muita delicadeza, coloque o pau. Isso. Agora, atravesse pra cá. Isso. Agora, com muita calma. Isso. Agora, vamos analisar esse andar com calma. Beleza? Pedra, por favor. Pedra, por favor. Pedra, fecha a porta, miserável. Eu vou zerar hoje! Já tenho pedra, já tenho tudo. Maravilha! Agora que eu tenho a pedra, com apenas um toque, um clique no mouse, veremos cinema. Cinema! Agora é só dar um pequeno pulo aqui. Maravilha. Abre aqui, nada aqui. O que é isso? Calma aí. Tá se repetindo os andares? A TV mudou de lugar. É isso que eu tô percebendo, gente? Cadê a pedra que eu joguei? Uma passagem secreta. Uma passagem secreta, gente. Isso é bom. Isso é bom, não é? Ou não? Direito ou esquerda, gente? Direito ou esquerda? Cuidado, cuidado com o que, cara? Ué. Esse aqui é o... Esse aqui é o primeiro andar? O que que tá acontecendo com a minha tela? O que que aconteceu com a minha tela? Por que que a minha tela tá embaçando quando eu vou ali? Eu quero ver, eu quero ver, gente. Eu quero ver, gente. Eu quero ver ela. Eu quero... Eu quero ver se ela pula na minha cara ou ela... Não, não quero ver ela, não. Não, não quero ver, não. Ai! Ai, que porra é essa? Que porra é essa, cara? O que que é isso, cara? Duas vidas restantes... Calma, tudo bem. O que que tá falando isso? Como que eu saio desse... Por que... Por que atrás de mim? Eu tenho que achar alguma coisa naquele andar. É uma chave. Pra sair, pra subir pros outros andares. No terceiro. Mas tem alguém falando aqui, pô. Eu tô entendendo, tô entendendo. Isso aqui, gente. Pra quem não está entendendo a live. Pra quem é animal e não está entendendo a live. Isso aqui, gente. Eu estou preso em um manicômio. Certo? E aparentemente temos uma idosa, né? Com fobia de pessoas. Você está tentando... Ah, vá. Cara, eu tô tentando... Não dá pra conversar com vocês. Não dá pra conversar. Valeu! O E... O E... O Endel... O Enden. O Endel. Obrigado, Endel. Desculpa eu não falar seu nome certo, cara. Como que eu sei? E eu tenho que subir todos os andares. É isso? Cadê a pedra? Eu tenho que chegar no último andar. Meu objetivo, aparentemente. Alguém... A pedra depois que você joga ela já... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela tá... Ela tava ali. Ela tava ali. Ela tava ali. Ela tava ali. Ela tá... Calma, calma, calma. Ela tá... Ela tá pra cá, pra baixo. Ela tá pra cá, pra baixo. Como que ela tava ali e já tá pra baixo? Opa! Pedra, pedra. Vem. Vem que eu tenho pedra! Eu tenho uma pedra desgastada! Eu tenho uma pedra... Eu derrubei a pedra! Eu derrubei a pedra! Ela pula na minha cara ou tem como tacar a pedra nela? Tem uma com escrita ali. Fal... Ela pula! Não tem como... Calma, calma. Calma, gente. Eu vou achar... Meu Deus. Meu Deus do céu. Tem que voltar. Não dá pra passar ali. Eu tenho que achar... Será que a pedra quebra aquilo? A pedra, ela faz tudo praticamente daqui, né? Eu tenho que voltar pela pedra. Ela escuta? Ela escuta o quê? Ei! Ei, senhora! Tchau! Como que ela escuta o que eu falo, pô? Como que ela escuta o que eu falo? Ela escuta... Ela escuta real? Ela escuta real? Ela escuta real? Ela... Ela escuta mesmo? Cadê meu fone? Quebrei meu fone! Ela escuta real? Obrigado.